E aí, seus vários manos da Baixada Fluminense a Ceilândia, eu sei, as ruas não são como a Disneylândia, suave moleque. Meu nome é Guilherme 13, madafaca, aí vai começar um react boladão, trazendo aí DJ Rafa Santoro, crias do hip hop, certo? Trazendo aí Marrom, SNT, Japão Viela 17, Marcão BNR e Lucas da Ocidental. Firmeza, deixar um salve aí pro Marrom e pro Japão do Viela 17, aí falei que ia gravar esse aqui, tô cheio de trampo, mas não vai gravar aqui agora, e o bagulho é esse, vai acontecer. Firmeza, e é isso mesmo, DJ Rafa Santoro, Marcão e Lucas, eu não conheço, certo? Conheço só o meu mano Marrom, sempre no tom, moleque. Vamos ver como é que vai estar esse movimento aqui, acho que deve ser um rap mais das antigas, não vi nada desse trampo. Vi um bagulhinho ou outro numa prévia que ele lançou lá, e não vai conferir agora. Firmeza, sem mais delongas, já deixando um alto para a sincronia primordial. Salve, Jimmy, salve, Robert, 1, 2, 3 e... DJ Rafa. Apresenta. Presence. Lançou a dança. Ainda é missão, desde a antiga, são pra b-boy, pra b-girl, pros durão que não ginga, as crianças do hip-hop, cultura de rua, pro pedido DJ Rafa, que destrava a cintura. Ainda é missão, desde a antiga, são pra b-boy, pra b-girl, pros durão que não ginga, as crianças do hip-hop, cultura de rua, pro pedido DJ Rafa. Rap nacional é das antigas tramas, radical é se manter na gana de continuar, mesmo perante tanta luta, é seguir se aperfeiçoar sobre a batuta dos mestrão. Pois sem passado ninguém segue, os fãs não se perdem quando pensam que já sabem tudo, passam por sábios, mas na verdade estão entregues à ilusão que os blim-blim causam no mundo. Segundo plume no rumo, humilde fiel, sei quem sou, pra onde vou e qual é meu papel, não tô aqui, pra passar batido na saga, sou peregrino, rimador, salmista de quebrada, desbarco, injustiça tá no mesmo punk, não há vingança dos homens e só termina em sangue no pé, ensino bem, e o amor também, aprendi o coletivo rimando no trem, é hip-hop sim, a cultura, confesso, evolução e revolução é sempre um processo, só rindo e chorando, na fé que pode fazer, nascer do pó da terra, o miserável é destinado a ver você, já é, passado já foi, o foco é fé no futuro, que vem logo depois, o importante lembrar, da que nada se leva, nada é eterno nessa selva de pedra, tudo aquilo que tem frente, contente, perde valor, nada, não desmereço a preço, mas não me apego, e nada que não preencha mais do que meu ego, ser limitado por quem sou e não pelo que carrego, já é, já é, aproveite o momento, pra construir um novo dia com bons pensamentos, se der para a frente, fizERさ espalhadas ao vento, conseguir um novo tempo, um renascimento, ainda é missão, desde a antiga são pra b-boy, barbik eu, pulsurão que num ginga, ��면 criando hip-hop, a cultura é de rua, pro beat do dj rafa, que destrava citura, destrava citura, toma, 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 кровia, orno, riandres, Fitness do Hip hop e cultura é rua, e pro beat do dj rafa, Preços em pratos, ouro de tolo, perfume na brisa Estica na festa de lei, chama rapa, agiliza Circuito no sono, pique, paredão Bala fundou, vingança em prato, feito ação O som das antigas reflete o que os bamba falou Moleque de adidas na pista que o boy derrapou O reino do sol, malandro passando calor Tem mestre no clima e as caixas exala o vapor O fone bateu nas esferas, baú nova era Que ensina a quebrada sinistro onde o mato impera Não sabe camba, cai pra dentro do samba, segue a trilha Não pula o muro, se tremedizando a quadrilha Riscando a vera, o passo define quem vence A ginga do cria propenso a falha na frente Pau que nasce torto, nem com rap, sem direita Um dois, um dois, joga aí firmeza A dona que cria, compadre, não cai na sarjeta Moleque tá puto de luto, silêncio na mesa Fruto define o rebelde, cantando em minuto A tag tá no muro, respeita o bagulho A marca de quem é quebrada é fogo no palco A brisa do ato de rocha, respeita o brabo O beat revela a partida batendo o martelo É gueto que vinga, compadre, olímpico em pé A indemissão, desde a antiga São pra b-boy, pra biqueu, postura O que não ginga? As crianças do hip-hop, cultura de rua Pro beat do DJ Rafa, que descrava a cintura A indemissão, desde a antiga São pra b-boy, pra biqueu, postura O que não ginga? As crianças do hip-hop, cultura de rua E pro beat do DJ Rafa, é Um dia eu conheci o hip-hop Eu disse isso antes Anos 80 eu era apenas um rapaz Impossível de descrever o sentimento Aquilo me trouxe uma paz Não consigo mensurar o acontecimento Break, scratch, beatbox, rap do bolo Daí de DJ 1, racionais aparecendo Ninizinho na Dizzy Salsou meu ídolo na rádio Com aquele voizeirão Mix mania, era o clima de ser DJ Rafa viu arrebentando Magreiros primeiro a gravar um disco de hip-hop E não da heavy Nos anos 80 muitos já cantavam rap E em BSB, é isso aí meu chefe Que é um os palitos cura Que que já tocava o F São pra certas atenções Magreiros chegou e roubou uma cena de milhões Mas que honra em um país continental Brasília pode crer, tava com moral Assim foi o hip-hop, nasceu dentro de mim Só morre quando eu me for Simples assim É Aventa emociona a viada Correto Tava na viela, subindo a calçada Quitou a viatura e me deu a cara encosada Falei pra eles que eu não devia nada Mesmo assim me deram a escolachada Rato cinza, vestido de farda Sorrido a minha, chinela, bermuda marrom rasgada Futuro juiz pro motor da quebrada Eu Ainda é missão, desde a antiga São pra b-boy, pra b-girl Cus durão que não gina As crianças do hip-hop, cultura de rua Pro pedido DJ Rafa que destrava a cintura Ainda é missão, desde a antiga São pra b-boy, pra b-girl, com os durão que não ginga As crianças do hip-hop, cultura de rua É minha vida, é o hip-hop Que isso, irmão? Que porrada, hein, mano? E olha lá Pros b-boy, pras b-girl e pros durão que não ginga Ainda é missão Certo? Caramba, mano Que porrada, é muito verso Isso é muito hip-hop, filho Que isso, mano O bagulho me arrepiou todo, mano Tipo assim, esse instrumental eu gostei demais, mano Produção musical de DJ Rafa Santoro Porque ele traz uma vibe, cultura de rua mesmo Tá entendendo, mano? Quem é, pega essa referência aí Porque, tipo assim, essa caixa no contratempo, mano O som me parece ser feito de uma guitarra ali Tá entendendo, mano? Tá ligado? Bagulho, sei lá, muito gruvado assim Tá entendendo, mano? Bolado Melodia do marrom, assim, nesse refrão Ainda é missão Desde a antiga Pros b-boy, pros b-girl Pros durão que não ginga Pros durão que não ginga Pô, achei sinistro E depois é o DJ Rafa Que, tipo, desbloqueia a cintura, né? Tipo assim, mano Mexe a cintura Que faz dançar Esse é o lance que ele quer dizer Tá ligado, mano? Pesado demais Deixar um salve aí pros manos Porque tá aqui em Ceilândia, certo? No meio do react Eu falei assim Pô, isso aí é São Bento Mas eu quis dizer Isso aí dos tempos da São Bento Principalmente quando O mano Marcão tá ali Eu acho que é o mano Marcão, né? Que chegou ali depois Que ele dança também Que ele era b-boy Que é o que dá a entender ali no clipe, certo? Não sei se é o DJ Rafa dançando ali também, certo? Que ele tá fazendo um moonwalk ali Entendeu? Da hora demais Então esse beat assim, mano Ele, putz Colocou o bagulho pra cima Veio o refrão Os scratchs As imagens também ali deles, mano Tanto cantando Quanto o DJ ali O DJ Rafa, né, mano? Fazendo os scratchs ali Eu achei muito doido também Mixou com umas imagens Das antigas deles, né, mano? Pô, isso aí ficou muito louco, mano Papo ré Da hora demais esse trampo aí, mano Grande salve aí Distrito Federal Salve Ceilândia Salve aí meu mano Marrom também Ux, tem nem o que dizer, mano Trampão sinistro Hip Hop Vive e viverá para sempre, mano Achei da hora demais E acho muito louco que os mano Tá sempre na atividade A gente, rapaziada Enquanto adeptos mais novos E mais recentes do Hip Hop A gente tem que sempre olhar Quem veio Quem chegou antes, certo? Ter um respeito pelos caras Que pavimentaram o caminho Pra onde a gente tá passando, certo? Essa é a visão E sempre observar como que era, mano Isso é uma dica pessoal minha Se você não quiser falar Ah, mano, nada a ver Demorou Fica tranquilo Mas, pra quem quiser ouvir O que eu tô falando Observe como os mais velhos fazem Tá ligado? A questão não é pra você fazer igual ou não Mas pra você observar, mano Simplesmente observar os mais velhos, mano Essa é a ideia Ouve o que os mais velhos falam E aí o bagulho vai ser duro Firmeza O Hip Hop vive pra sempre E vai sempre existir Pelo menos enquanto eu respirar E esses mano aí também, certo? Que os caras é Hip Hop mesmo Firmeza Salve aí DJ Rafa Santoro Salve aí pro Marrom Salve aí pro Japão Salve aí pro Marcão E Lucas da Ocidental Não sei se o Lucas da Ocidental Às vezes contar ali letras, né? Talvez ele participou mais Da escrita ali De algum deles Será que é isso? Porque apareceram só três Que foi o Marrom, o Japão e o Marcão Certo? Mas é isso Fica esse salve É porque eu não conheço O mano assim, né? Lucas da Ocidental Só de nome Mas pelo que eu tô entendendo aqui O que dá a entender mesmo É que ele ajudou ali na escrita Também no processo de composição Firmeza Ah, os riscos aqui, ó DJ Dog Daya É isso? Ah, calma aí Que eu tinha falado Acho que Que era o DJ Rafa Que tava fazendo os scratchs ali Peço perdão aí pelo engano Mas os riscos São do DJ Dog Daya Firmeza Deixar esse salve aí No registro aqui também Firmeza É isso mesmo Agradecimentos aí A Fab Girl Por ceder suas imagens Para o videoclip Também E é isso mesmo Firmeza Crimeza E essas são as minhas considerações Se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Para você não perder Nenhuma novidade Isso é o MandaFaca Segue a gente aí Nas redes sociais Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão Moleque Dois And nois